Boa noite senhoras e senhores, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live stream. Meu nome é Matheus, dessa vez vamos fazer aqui um voo saindo aqui de Fortaleza para Recife, fazer aqui de Kingera C90, para uma aeronave como essa aqui é um voo relativamente intermediário, nem tão longo aí, nem tão curto, mas beleza, vamos lá então, vamos fazer esse voo aqui por rádio de navegação, e é isso daí galera, vamos aqui preencher o plano de voo, fazer planejamento e tudo mais, e é isso daí. Está aqui a aeronave. Eu sou o Azul3681. A passarida não opera em Recife não, em Fortaleza não. Eu acho que, não, não opera não, não opera. Vai participar do, do evento. Da revoada eu vou. Não, da revoada não, do, domingo no Santos Dumont. Eu acho que eu vou. Eu vou, já reservei meu voo. Eu vou decolar as, 20 Zulu, 24 a 10 Zulu, porém. Beleza, vamos ver aqui, combustível em libras aqui, 6.000 libras, vamos colocar mais então. E no Flight Configuration. Vamos ver aqui. Customizar. Weight and Balance and Fuel, vamos aqui, peso e balanceamento. Centro de gravidade padrão, peso de carga. Colocar aqui, 3.000, vamos colocar aqui, 271, peso total de combustível, full left, full right. Colocar aqui, tudo, pra rota alternativa, tudo mais. E é isso daí. Peso da carga, centro de gravidade ok. Vamos aqui aplicar as alterações. Aqui já deu um pouquinho mais, legal. Matheus. Oi. Matheus. Oi. Matheus. Alô, oi. Tá me ouvindo? Sim, sim. Opa. E esse King era aí, é padrão? É o default. Defaultão. É o quê? É o defaultão. É o quê? Defaultão. Default. Ah, ok. Cara, eu quero ver como se vai agistar o atitude nele, que eu quero vender. De boa, é, nossa. Eu acho esse King é bem estranho, cara, aqui. Você tá aqui, o VOL. Ah, eu acho que você... Cara, você me limitou essa visão, tá muito ruim essa visão. Oi? Você botou uma visão muito limitada, cara. Ah. Ó, vou te falar aqui, ó. Vai lá em... Gero. Gráficos. Peraí. Ah, sim. Ah, em campo de visão. Peraí. Aí, peraí, gráficos. Sim, campo de visão. Coloca 95 graus. Ou 95 degrees. 95. Vamos ver se agora vai ficar melhor. Pronto. Esse daqui é o zoom, cara, que eu tô configurando. Tá bom assim. Qual é a saída, Matheus? Cara, eu vou fazer a saída... Fazer uma saída convencional. O que é a saída convencional? Para a rádio navega, só. Deixa eu ver. Nós iremos por qual aerovia? Vai ser para a Pesula 81. A saída vai ser Diana. Saída é Diana. Vai direto para o VOR de Mossoró, depois. Daí depois, direto para você. Como é que você coloca certa saída e tal? Aí, rumba. Oi? Como é que você coloca saída e tal essas coisas? Eu faço rádio navega. É, como é? Tipo, eu não entendi. Eu nunca entendi, cara. Rádio navega, assim. Se eu coloco o VOR... Rádio navegação. Você sintoniza. Você sintoniza a frequência do VOR. Seleciona a radial que você vai manter e segue o que a carta te indica, cara. Ok, eu vou ver pela live. Quanto tempo de voo? Uma hora e meia deu para mim. Uma hora. Uma hora e meia por aí. Uma hora aí. Nessa faixa aí. Eu vou no 190. Acho que eu vou fazer a cara de sede, né, cara? Eu estou com a espéria aberta aqui. Central Ivory, Fortaleza, Recife. Brasil 81 só. Modo de informação. Qual vai ser essa velocidade? Acho que uns 210, 9, 209 nessa faixa aí. O ATR vai a quanto? O ATR vai a bem mais. É, um CSR mesmo. Vamos ver aqui. Flat level. Eu vou no nível... Ahn... Acho que em King Air voa alto, velho. Acho que eu vou no nível... 2, 4... 2, 5, 0. Ô, louco. Eu vou no 190. Não, 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 não. Deu uma coisa errada. Não, eu vou de baixa mesmo. Vou no nível 2. Dois... 1 no 0. Vou pelo ISK33. Ó, eu também vou fazer esse voo, só que eu vou de... Eu vou de VFR, velho. Ok. Vamos para a filina. O Matheus, se entrar a torre lá, eu posso pedir vetoração? Claro que pode. Por causa que eu estou sem FMC. Pode sim, claro. O Matheus vai enviado. Network. Vamos conectar aqui. Europa 2. Pronto. Eu venho a nova de King Air não. De Paron, velho. Ok. E o Rating Pilot, será que tem alguma TC aqui online? Vocês não tem. VFR, colocar aqui frequência 1, 2, 2, 18. Ô, Matheus, você sabe qual é a... Ah. Qual é a... Quantos quilos por hora gasta o Baron 58? Não, não sei. Não sei, cara. Se disser que eu não sei. Estou vendo aqui. 120 litros por hora. Ah, é. Então, deixa eu ver aqui no Skyvac por conta dela. Cara, eu vou criar aqui uma rota, vou exportar aqui no Skyvac, você entendeu? Eu vou me auxiliar aqui, de qualquer maneira. CDI, OBS. Me passa só a rota aí. Me passa só a rota aí. É só o Whisky 33. Whisky 33, aqui. Cara, ó, bem diferente aqui esse... GPS do X-Plane. Cara, por que você não tá pegando o Whisky 46, cara? É, não, eu vou pelo 73, era o via de baixo. Tá aqui, respiro. Mas a Whisky 46 também era o via de baixo, é o caminho reto. É o caminho reto, não sim. É, Brasil, que vá aqui, pronto. Oi? Ouviu, Matheus? A Whisky 46 é o caminho reto, cara. Já a 33, ela vai lá em Natal. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Ah, é mesmo. Na verdade, é pelo Whisky 33 até Mossoró. Aí de Mossoró, a gente pega a Whisky 48 até Campina Grande. Aí a Whisky 48, a gente tem que refazer a rota aqui, espera aí. Aí depois, vai pelo Whisky 46 direto até o VOR, que é Recife. Então, eu vou alterar aqui, de a Noisky 33 até a Mossoró, e depois, direto Rec. Nível 2.1.0, a velocidade aerodinâmica vai ser, se eu não me engano, aqui 220 nós, essa faixa aí. Legal. Agora pronto, só preparar a aeronave aqui, cold and dark. Véi, o X-Plane tá com bug aqui, eu não consigo acionar os geradores aqui. Tipo, que volta. Ah, tudo bem, tem problema não. Cadê aqui? Taxi lights, nave bacon, qual... Deixa eu ver o VOR aqui de Fortaleza. Cara, tá dando um money para a gente ter 3 de voo. Sei. Deve estar meio fechado aqui, viu? Tá meio fechado a Dex aqui. E olha lá, consegui desligar a minha TR. Só que agora eu não sei ligar. Vamos ver aqui, captura de tela. Seed, saída vai ser de Ana. Saída de Ana. Aí vamos ver aqui. Aí voaremos aí. Quantos mil, pai? Você tá indo? Vou no 21 mil. 21 mil, pai. Vamos acertando aqui. Cadê o altímetro aqui, peraí. Não, o controlador, na verdade. Tá aqui transponder. ADF. Vou lá, acertando aqui o NDB de... De Campina Grande. Colocar 230 aqui, sintonizar no HF. 213. O que que é esse HF aí? ADF? Não, o HF é a frequência, que é em kilohertz. Que só opera aí a frequência... Ah, sim. VNDB. Ah, sim. HF. Radiorreceptor. VHF, tá. É o ADF. Deixa eu ver aqui. GPS, ok. Agora tem um bug, velho, nesse avião do X-Plane aqui. Quando eu tento ligar os geradores aqui, elétricos eles não ligam. Eles tipo que voltam aqui. Segundo o padrão aqui do manual e coldendark do avião, tem que ligar os geradores. Mas, por fim, vamos colocar assim mesmo. Como eu ainda não sei ligar a terra, eu vou apertar Shift Ctrl E. Ok, vamos lá. O que que é isso? ADF, cara? É um rádio receptor de NDB E de VAR é qual? O VAR é o... É o OBS, é o VAR, é o próprio NAV, o NAV1, o NAV2 Onde você insere frequência de ELF Olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu tô compartilhando, tem a lá É o NAV Vamos lá, é o próprio NAV Entra aqui, ah, ah, acho que eu achei NAV Ah, entendi, NAV É aí, onde você insere? Tem a NAV de cima e tem a NAV de baixo Tem a NAV de cima e a NAV de baixo Cadê aqui? Tem a NAV de cima e a NAV de baixo É, 114.1 Mais tarde, eu ainda vou fazer Fazer mais tarde É, faz isso aqui primeiro Já tô botando, fazendo live Cara, esse RME aqui desse King Air Default da X-Plane é meio estranho, viu? Mas vamos lá, né? Deixa eu ver aqui, em caso, na saída aqui, vamos... Faz manter 2.000 pés Curvar à direita, rumo 220 até atingir a radial 190 Não, perdão Na verdade, radial 162 Curvaremos à direita, mantendo aqui a radial 162 Aí a 40 milhas, balizado, estaremos em Indiana Então, você tá aqui a radial 162 Então, você tá aqui a radial 162 Você tá aqui a radial 162 Na radial 162, legal Aí, beleza, após 2.000 pés Curva à direita Até ele pegar radial Daí, 40 milhas Estaremos balizados no fixo de Indiana E entraremos na aerovia Whisky 33 Daí, prosseguiremos até o VR de Mossoró Sintonizando aqui na frequência 112 decimal 4 Depois de completado o perfil Daí, seguiremos direto pra Mossoró Daí, aquela famosa tela azul Daí, de Mossoró Pegaremos a Whisky 46 Até Campina Grande Aí, de Campina Grande Varemos direto Aqui pra Recife Legal, já estou pronto Já estou pronto aí, galera Ô, Matheus, como é que se mexe nesse Nesse V... Da aeronave Cara, que eu nunca... Eu não sei, cara Mas é uma doideira É, no VHF É, onde você saiu o VOR? O VOR da... Da mesma rota, Matheus, que a sua Pra mim aqui Eu vou por fixo Ele está aqui no menu do X-Plane Com 600 frames por segundo Passo de hélice aqui no máximo Pro motor não morrer Cadê aqui? E vamos que vamos Sionar aqui o avião Ficar de olho aqui no termômetro Pressão do óleo Eu vou até ensinar esse vídeo aqui Aos favoritos, cara Porque eu quero depois Temperatura do óleo Vou olhar aqui pro termômetro de óleo Motor 1 Está no verde Temperatura ok Compostível Legal Eu vou passar Eu vou chegar perto de Caruaru Ah, então, Matheus Pra ver na coisa de radial Tem lá um negocinho lá pra radial É esse mesmo que eu estou vendo? Isso Está vendo a saída aí? A Diana? Hum Pô, pronto Após dois minutos Você não tem que curvar? É a saída Diana? Você chama Diana? Aí está vendo o 162 162 vai ser o Como é que você saia não? É Diana É Diana Calma aí É Diana 1 na alfa? Não, só Diana Tem que ser a saída convencional Senão não vai Está carregando Ah, está falando Saída é Diana Tá, e aí? Ah 1 no 62 Por isso, entendi Por isso que eu curso 1 no 62, né? Radial Mas é que tipo Ele vai no automático Ele entra no rádio automático Ou você tem que ir ajustando? Não Você vai na mão Aí você curva a direita Aí mantém Segunda saída Você mantém 220 Até o Essa barrinha aí A que está na direita Ela centralizar E quando ela centralizar Você vai estar no eixo da saída Aí quando der 40 Como você mantém 220? Ah, estou vendo 220 Eu vou fingir que estou Do VFR Só que na verdade Tendo VFR É, e quando ela centralizar Você vai estar no eixo Você vai estar no eixo Aí do Da saída Aí você vai prosseguir Até Diana 40 milhas Aí 40 milhas Dentro dia Você vai estar balizado Aí você cumpriu o perfil já Aí depois disso Você vai sentar a frequência Do VOR De Mossoró Que é 112.4 Aí você prossegue direto Aí já vai estar no eixo da aerovia Aí depois vou direto Mantenho o rumo Até ele Até você pegar o NDB De Campina Grande Que é no ADF Onde você vai sentar Que é a 213 Aí ele vai te dar lá a direção Só Mas ele não vai te dar a distância Ele só vai te dar a direção Aí você segue Segue E depois Vamos fazer a chegada Aí Campinas Campina Grande Alpha CPG Alpha Beleza? Você vai me dando as instruções Aí no meio do caminho Pra eu pegar Beleza Eu já tô pronto Onde é que Onde é que tá Onde tá a frequência Aqui de Diana Não tem frequência Diana O VOR Tem que sentar O VOR De Fortaleza Ah Aí eu tenho que sentar Qual o radial Põe no curso Põe aí no curso 162 Caramba É que eu tô em outra aeronave Cara Tá complicado isso aqui Não Tá de boa Entra aqui Na Compartilhada Acho que Eu vou fazer Vou direto Ajuste de altímetro Deixa eu ver aqui Onde é que eu me cheguei Entra aqui na tela Compartilhada Rapidão Eu vou indiciar o táxi Aqui tá Acionamento Já fiz Ei Me ajuda aqui Onde é que eu Vejo aqui O Peraí Passa de Rádio Tchau Calma eu vou usar a mesma aeronave que você tá usando vai Cara Já que tu tá com um defeito aí de empre... de... Tenta voar direto no GPS Via GPS Aham Eu vou só exportar aqui meu plano de voo então Consegue cara Simplesmente consegue Tá Então calma aí Curso... então qual curso bota? 162 Vamos lá então O ADF do bota é o de cima ou de baixo? Aquele de baixo ADF você tem que colocar 213 embaixo Aí você centraliza Tá Você sintoniza Desculpa Você sintoniza Tem Torre 114 Sondas aí Tem Torre? Tem Qual frequência? 1 N Deixa eu ver aqui Tá lá no... Ival Acho que é 1 1 2 9 decimal 1 N Aham Ok Sintonizar aqui então Vamos ver aqui Error link Engaged Torre Fortaleza Boa Papatango Serra Brava Hotel Papatango Serra Brava Hotel Torre Fortaleza Cordial Boa noite Papatango Serra Brava Hotel Já acionado Solicitando o táxi Solicita instrumentos Aprovação para Recife No 2 1 0 Serra Brava Hotel Plano de voo recebido Aguarde para a cópia Tá no aguardo Serra Brava Hotel Já solicitando o táxi aqui Serra Brava Hotel Serra Brava Hotel Por gentileza Corriga no plano de voo Aeródromo alternativo O senhor está colocando Como Curitiba Nossa Ciente Vai alterar Aqui no voo Plano de voo Colocar Serra Brava Hotel Autorizado Recife Por instrumentos No nível de voo 2 1 0 Via rota do plano de voo A pista para o senhor Vai ser a 1 3 Código transpondo 5 1 5 0 E a saída Para o senhor Vai ser Diana Autorizado Instrumentos Para Recife Saída Diana Decolar 1 3 Transpondo É 5 1 5 0 Serra Brava Hotel Serra Brava Hotel Cotejou corretamente O mesmo Já está pronto para o táxi Afirmativo Pronto para o táxi Serra Brava Hotel Autorizado o táxi Para a pista 1 3 Via Juliette Ajuste de altímetro 1 0 1 4 Autorizado Via Juliette Campo antes Espera O Serra Brava Hotel Ajuste de altímetro Ajuste de altímetro 0 1 1 4 Legal Vamos lá então Eu não sei porque Mas eu não estou conseguindo Salvar cara Eu estou ficando bolado Eu não estou conseguindo Salvar meu plano de voo Meu Deus O que é isso cara Eu estou falando Você é Can't write Ah não Eu estou na arquiva errada Sou muito burro Esse cara aqui é bem legal Viu Curti Tá 213 R4 R14 Exatamente É o Red Fortaleza Aí eu deixo em cima Aí eu deixo em cima Em baixo Você deixa em Em cima Você tem que sintonizar Em baixo Você coloca em baixo Depois sintoniza Para ir colocando em cima Aí eu boto o VAR Lá de Não Perdão É o De Mossoró Mas não agora O Radial 1 no 62 É Radial 1 Você coloca o 1 62 no pulso Que com o bicho Oi Olha lá Na minha telinha Olha aqui na tela compartilhada Na telinha Está escrito VAR No Radial 1 no 47 Sei Como é que Esse aí não está errado não Que é que eu já citei Aqui é 1 no 62 Qual o perfeito Você vai realizar Eu só vou Eu vou Como eu vou fingir Que tomou no VFR Eu só vou sair Pela Pela VAC mesmo Ah então Você faz aí na VAC Ah que cê dá então Mano Eu depois Depois de uma aula Cara que eu preciso Aprender a coisa de A de navega É Tipo eu tenho muita vontade De aprender Mas tipo eu não tenho Conhecimento nenhum Cara Cara é com tempo E com prática Geralmente Isso que você aprende Aí cara É mais no É no PC mesmo Na real É só no PC Que cê aprende Realmente voar Por instrumentos Aqui acabei de voltar Minha rota Conectando e voo Pista Uno 3 Livre decolagem Vento Uno 1 0 graus Com 0 4 nós Livre decolagem Serra Brava hotel Que isso Já tá decolando Já Ah calma jovem Que é Estou muito apressado Não Mas a preparação é rápida Cara Mas se tu Deixa eu fazer aqui O teste aqui De motor Cadê aqui Parque embreque acionado Deixa eu ver aqui As bateras Cara eu vou no nível de voo 1 no 0 0 velho Olha o 0 que tá muito baixo Não Eu como eu vou VFR Ah eu vou no 14.500 mesmo Eu vou no primeiro Auto embreque acionado Testo Propdorf Dines Glendin lights Life gauge Fel vent Boost pump Rvs Cadê aqui? Traspump Autorride Eu vou fazer o teste aqui, a Sally Beleza, vamos lá então Eu vou parar de descompartilhar aqui Vou criar aqui uma noção Cadê o sistema de piloto automático? Acho que eu vou voar na mão até eu encontrar, cara A aeronave não estou entendendo Ah, é aqui Então, eu só preciso de você me ajuda na altitude Está no on Flight director também Nave, heading, ah é aqui, legal Member join Claro, estou pronto Eu só preciso, como é que eu mexo no VNAV lá da aeronave? Como assim? A aeronave não tem VNAV, cara Tem, não, tipo, não tem Tem uma opção do GPS lá, VNAV Ah, isso daí se você for voar GPS, cara Eu estou voando GPS Ah, então você tem que deixar nesse modo aí Vou decolar aqui, peraí Eu quero botar É que como eu seto uma altitude Pra eu ficar lá na altitude e tal Eu só quero ficar na altitude Como é que eu mantenho a altitude? Aí você vai no ALT Você vai no configurador 2100 e você põe lá, peraí Configurador? Ah, ALT SELECT Exatamente Caramba, é muito número, calma aí Caramba, é muito número, calma aí Vou solicitar a aprovação do plano de voa Tem aqui o Romo, 2600 Pegando um ventinho aqui, hein Com licenciado Com licenciado Eu vou sem voz, cara Por quê? Que eu não vou, eu não posso falar aqui em casa Ah, nossa Sierra Bravo Hotel, fora do solo, os dois três Frequência livre, Unicom, um, dois, 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 um, oito, zero Para uma boa noite, um bom tempo para o senhor Frequência livre, graça pelo controle, até a próxima São André de Fortaleza, o Azul 3681 Solicita Recife, instrumento de voo 190 Aí tá bom, eu coloco lá na ALT SELECT Selecionou, eu clico em ALT e acabou? Isso Ah, Azul Com gentileza, confirme, o senhor vai ser Azul 3104 ou TANK 3104? Vai ser Azul, vou desconectar aqui para mudar Beleza, curva à direita Um very good Um vci A/. Um vci T doomed um Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Estão mesmo. Caramba, cara, eu estou incidendo de uma nuvem de atividade aqui. O Azul 3681 não está tendo táxi. Azul 3681 autorizado táxi para a pista 1-3 via Juliet para o ponto de espera Índia. Ajuste de altímetro 1-0-1-4. Ajuste atualizado para o Azul via Juliet para a ponta de espera Índia. Onde é que eu vejo o heading dessa aeronave? Eita, estou caindo direto aqui para o solo. Onde é que veio o heading dessa aeronave? O heading? É. Você tem que medir. Sim, mas então, como você medir? Está vendo essas linhas aí? Os 15, os números e tal? Não. Não. Aonde? Qual parte? Qual é o set aqui? Acho que agora vai. É que ele está curvando à esquerda aqui. Heading. Como é que eu... Cara, como é que eu... Ajuste do diabo. Vamos ver se ele vai consertar agora. Ah, esqueci de ligar o autopilot. Sou muito burro. O que eu vou fazer? Não tem problema aqui com o sistema automático. Quem diria. Não tem problema com o sistema automático. Quem diria. 30 milhas. O azul 3008. O azul 3008 não está... Quanto estiver. Respondei aqui a galera, deixa eu ver aqui. Pista 1-3, decolagem autorizada, vento 1-1-0 graus. Quanto tempo de voo? 1 hora e meia, Pedro. Salve, Pedro. Decolagem autorizada do azul 368. O azul 368. Agora que eu vejo que estava indo direto para o solo. Eu aqui. Sou muito doido. Finalmente ligou, caramba. Minha aeronave está imbicando para o chão, cara. Que isso. Finalmente... Oi? Minha aeronave está imbicando para o chão. Está imbicando para o chão? Usa compensador. Eu não sei. É porque o autopilot está ligado. Está imbicando para o chão. Olha a tela aqui. Já que você conseguiu estabilizar aí o que você fez aí, sei lá. Está vendo aqui. Espera aí. Espera aí. Está imbicando para o chão. Espera aí. Ah, fala aí. Aqui. Está vendo ele aqui. Está vendo? Eu estou querendo ir para... Lá para outro nível de voo. É ali que você configura. Configura aí. Então. Só que aqui. Ele gosta de vir com o chão. Tipo, como é que eu ligo e eu... Eu uso o VS. Vai lá embaixo. Aí clica no ALT, SELECT e no VS. Aí você ajusta a vertical speed. Aqui? Exatamente Você ajusta ai Olha isso aqui Cara, não ligue o piloto automático Vai dar besteira Só que eu quero seguir a rota Mas cara, calma, não é assim não Compre primeiro o perfil Tem que cumprir o perfil Não, eu já comprei o perfil, só que Agora eu estou preso aqui Pera ai Azul 3681, decolado aos 40 Frequência Com 122.80 Uma boa noite, vamos para o senhor Obrigado, até a próxima Boa noite para o senhor Vai conredar a Unicom Azul 3681 Valeu, até a próxima Parabéns Parabéns Esse aqui, down Pronto, tá vendo esse botão do veste ai? Liga ai Esse aqui Exatamente Eu clico aqui em up né É, isso Olha esse aqui cara, ele fica Até que é uma razão de 500 pés por minuto Cara, eu estou tentando levar mais aqui É Parabéns Pronto, agora passa no marco Sim cara, ele não tá, ele não tá Cara, ele não tá funcionando aqui, eu não sei o porquê Pera ai Pera ai Acho que agora foi Agora foi, agora foi Opa, boa Boa É que o meu VMS tava muito pra baixo Aí eu fui clicando, clicando, clicando Aí agora foi Quarenta milhas, quase estamos balizados no fixo de Diana Member joined Cara, meu plano de voo tá tudo errado e o cara ainda autorizou meu plano de voo Que estranho Não E não tá tudo errado, tipo Eu só tinha que ter botado alguma referência visual Mas eu esqueci de botar Não 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 Esquenta a cabeça Esquenta a cabeça com isso não 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 É Não Não Tem Tem É O que? É É To subindo Nel Minuto Só que quando sai das nuvens Eu vou descer mais devagar Já passei de dianna Cadê Rubik? Vou colocar já já. Mateus, tem muita diferença de gráfico do X-Plane onde existe FSC? Claro que tem cara, com certeza. Sinceramente, eu acho o gráfico do X-Plane mais bonito. Mesmo default, imagina se tiver um Rex ou um Aniversaries para X-Plane. Quem fala? Tá quantos mil pés? Agora estou a 20 mil. Acabei de passar o nível da Tromposfera, a primeira camada aí da Tromposfera. Estou quase estolando aqui, velho. Está pesadado. Eu estou a 5 mil e 8A. Está um pouco mais de potência. Claro que não é para baixo. Caramba, meu curso ficou certinho no 62 aqui. É, ele aplica a correção. Tipo, eu botei no GPS e ele está indo certinho no 62, não sei como. Ele aplica a correção de boa. Eu estou quase nivelado. Você está passando 6 mil agora? Estou passando 6 mil e 200. Lucas, Lucas. 6 mil e 200. Vou colocar o Rubik aqui agora. Espera aí. Ele está vendo o azul ali. É, eu. É. Torre Fortaleza, um cordial boa noite. Aqui é o Gol 3174. Está um pouco mais de potência. Aqui é o Gol 3174. Autorização ATC. Cheguei. Boa noite. Boa noite. 98, 99. Gol 3174. Torre Fortaleza, cordial boa noite. Plano de voo foi recebido. Aguarde para a cópia. Número 1 para cópia. Baixão, Matos. O cenário de Fortaleza, perca de plane? A gente não aguardo o Gol 3174. Gostei muito. Eu nem sei se eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho. Eu estava fazendo Fortaleza, Brasília, de sete 4174. Ah, eu tenho. É China. Aí, estava no meio do voo. Deu fatal erro. Nossa, liste. É louco. Gol 3174. Pronto, cópia? Tipo assim, Matos. Eu tenho muita vontade de voar. Rádio navega, sabe? Tipo. Ia, assim, com um bar. Cara, eu acho essas aeronaves pequenininhas. Cara, é muito maneiro. Sabe? Porque eu moro do lado do aeroponto de agarapagar. Então, é todo dia. O segredo de tráfego é em cima de mim. É. Literalmente em cima de mim. Eu estava olhando a carta. Ele passa em cima do meu condomínio. Então, tipo. Eu aprendi há pouco, assim, isso. Daí que ele passava em cima do meu condomínio. Aí, é muito maneiro que essas aeronaves... Que rio, né? Não sei. Eu moro lá. Eu moro lá. Eu moro lá. Eu moro lá. É tipo, gigante, cara. Tem que ter helicóptero gigante. É toda hora o César pousando. Quando o Obama veio aqui, cara. Eu vi todos os helicópteros lá da presidência. Saindo de agarapagar. O boladão era tipo uma tropa, assim. Indo lá para outro lugar do mundo. Que bacana, rapaz. Aí, pausou o 747 da Adforciona. Foi? Foi. Nem sei como. O cara fez milagre. Ahn. Tem que jogar pra barra? É. Meu Deus do céu. Caramba, agora que eu me lembrei. Tô com flaps estendidos. Tirei aqui o flap. Não sei porque, mas eu tô fazendo uma leve curva para a direita. Acho que é pra compensar o vento. Entendeu, Matheus? Eu tenho muita vontade, cara, de aprender a rádio navegar, assim. E poder... Ahn. Poder, tipo, entrar assim nos radiais e tal. Essa coisa boladona. Só que tem que aprender, né? Pois é, cara. Mas, véi. Depois que tu aprende a dar um prazer de voar, véi. Que tu... Não imagina. Cara, porque... O problema é, tipo assim, acho que com o Cessna até vai. Acho que tá... Até dá. Só que eu quero fazer muito... Eu quero... Fazer... X-Plane tem umas nuvens e tal. Muito bonitas e tal. Cara... Eu tô... Olha só na tela compartilhada. Você entende isso aqui? Eu tô inclinando um pouco pra esquerda aqui. Só que eu tô... Eu tô seguindo certinho aqui a coisa no GPS. Ah, C. Aqui, ó. Eu tô seguindo, só que aqui. Peraí. Tá vendo? Peraí. 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 Calma aí. Qual é a altitude de transição? É... Peraí. 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 Não, deixa agora que eu me perdi aqui. Eee, meu trevo. Não, menos, Eduardo Habib. Caraca estranha, tô seguindo a rota certinha isso aqui, tipo... Tô inclinado. É porque deve ser um vento forte aqui. É verdade, eu não tô mudando. Tem como sair? Ir pro espaço no FSX? Também. Deve ser louco, viu? Eu tô a 160 nós. 100% de rotação aqui. Tô bem rapidinho, acho que vou subir um pouco, vou subir a minha razão. A terra deve estar chegando. Eee, tô longe. Tô passando Aracati... Tô passando... Vou passar Aracati agora. Aracati, a terra do carnaval. Opa. Cara, eu tô botando um up aqui, ô Matheus, ele não tá subindo de mil pés. A razão de subida. Ah não, agora já tá indo, não. É porque é assim mesmo, cara, quem quer demora um pouco pra subir mesmo. Não é os bang não, velho. Eu tô acostumado. Eu tô subindo com a 600 CFS. Pronto, para fugir de equacionamento. 600 CFS. Tô, te acostumado aqui, depois é o processo. Não. ...puxando, fugir de equacionamento, repórter pronto para o taxi. Eu baixei, eu baixei a MDL. Você aportará para o taxi igual 3074. Eu baixei o PMDG 737, ficou tudo bugado, velho. É, tô em casa, identificou. Olha esse aqui, cara, mas deu certinho, saiu ele bonitinho. Eu tô aqui todo zoado. Ó, tá 13 mil pés. Daqui a pouco eu vou chegar na minha altitude cruzeiro. Agora proando aqui o VOR de Mossoró. Mas cara, que me diz aí, esse VOR, ele é automático assim? Ele já entra no VOR? Não. Ele demora, velho. Ele demora um pouquinho. Por isso que você tem que manter o rumo aí sem alterar nada. Aí depois que acabar o alcance aí do VOR de Fortaleza, você mantém o rumo e aí espera o... O... Ah, então você tem que... Você tem que ir... No VOR de Fortaleza, no radial tal. Isso. Manter a radial, isso. Até... Até sair... Até sair... E entrar o... E entrar o outro. Por isso que você tem que setar o VOR de Mossoró ali no VH-F2, no NAV-2. É o quê? Tem que setar o... Tem que setar o... O... A frequência do outro VOR, ele no VH-F2, pra ter referência. Cara, esse aqui é muito confuso. Tipo, VH-F2, eu olho assim, caramba, cadê esse aqui no painel? Seja no NAV-2, né? Exatamente. Tô... Agora eu tô estabilizando aqui, é... Catorze mil... Catorze mil e quinhentos, que é o nível... Máximo de... Cabine out. Voos... Para... Pior que o avião tá despressurizado aqui, viu? Tô indo aqui no peito. Eu nem sei, cara. Enquanto, está ok enquanto... O Porta Ares, o Gol 3174. Pronto para ataque. Gol 3174, autorizado o passe via parte 1 no Kilo ao ponto de espera à BRAVA da pista 1 no 3. Ajuste de altímetro 1 no 0-1-4. Tá com centro Uruguai e centro Argentina O Zé estará controlando a São Paulo A Fiminha nós três aí indo pra Recife, né Bi? Todos vocês são de quem é? Não, eu tô de a Terra Caraca, eu vou chegar na venta de todo mundo A Terra é massa voar Olha que legal esse painel de copio aqui Pouso? Oi Pouso no Copila? Não, não, não Ali cara, eu acabei de pesquisar aqui, Matheus Você não acha, tipo, eu procurei assim, é tutorial ou é Barra 58 X-Plane, não tem cara, é isso que eu fico bravo É, mas não tem medo não Eu tô viciado vendo a cabra do Copila Qual o nome da nossa aeronave? Vamos ver, King é C90 Isso, ele mesmo Grande King Pretende fazer outro bom, Matheus, pra área 51? Não sei, se eu fizer eu vou ser abatido, com certeza Torre Fortaleza, Gol 3174, com a carreira da pista 1-3 E ou, landed no Corando... Não sei Hei,한다 Ei, eu não sei aconteceu É coragem pra área 51, cara Eu fiquei autorizada, decolagem do Gol 3174 Porque Coragem? ta� Por que Coragem? Porque ele vai ser abatido Ainda mais um brazuca Os caras ainda perguntam, His Mas então, Mateus, como é que você aprendeu então a voar com o King Air, da X-Bain? Ah, eu fui me virando aqui, velho. O que me tá salvando aqui é a rádio navega, eu tô mexendo em tudo que é botão aqui. Olha o tanto de aviso, gente. É, eu sei, acho que se eu aprender a rádio navegação, acho que fica bem mais fácil eu usar o King Air. Na verdade, eu já voei o King Air antes, mas só que foi o King Air da carenado. Acho que o que eu sei usar no carenado, eu tô usando aqui nesse aqui. Não é tão difícil não pilotar o King Air. Não, não, não. Cara, a única coisa que, tipo assim, até que eu sei meio que mexer nele e tal. O problema é a rádio navega que eu quero aprender. Você tá com quanto de torque? Torque? Deixa eu ver aqui. 648. . Esse o ruim que moms certo, pode gerar um Nicon 222 309... Obrigado pelo controle e até a próxima, boa noite. A gente está em subida ainda, você está em subida? Não, não. Então... Bem, é o seguinte, de torque eu estou aqui com 648, propeller, está tudo aqui sobre os limites. Como é que eu vejo? Não, empobrece não, deixa a mistura do jeito que está. É a que é mistura, né? A mistura tem que estar rica, no momento em que você está com alta RPM. Sim, sim, mas aqui é a mistura. Você está com o passo de hélice no máximo ou está com o passo mínimo? O que? Está ligado essa manete aí do meio? Tem as duas de potência, tem mais umas quatro aí na frente. Sim. Pronto, essas do meio aí é o passo de hélice. Diminui um pouco o passo, dá mais potência. Pronto. Para diminuir a raça. Mateus, perdeu a treta lá no controle São Paulo. Poxa vida, velho, que pena. Depois te mando o link no Skype, beleza, vou dar uma olhada, Guilherme. Boa noite, Diego G, Bruno William. Valeu aí, comandante. Depois de me mostrar essa treta aí que eu quero saber. Eu também quero saber, cara. Mas só você, mano. Mateus. Oi. O que que esse drop ele faz? Tu curte fazer voo de... Não. É tipo avião executivo particular, jatinho. Curto, claro. Gosto, é bacana. Também gosto. É legal. Me diz aí, Mateus. O que que é esse prop? É o passo de hélice. É o quanto ela gira, é esse mesmo? Não, é o ângulo da pá. Ah, tá bom. Aí tipo... Quanto maior o ângulo... Mais detalhe, quanto maior o ângulo, maior é RPM. Aí você tem que diminuir, porque com o vento relativo, ela criando menos arrasto, ela diminui, porque ela recebe um pouco mais o ar. O ar do vento relativo, com o ar da pressão externa, faz com que o motor e a temperatura diminua. Por causa aí ela vai gerar menos rotação. Por causa da resistência, o avanço que vai ser menor. Entendeu? Calma aí, é porque ela tá recebendo menos ar, é isso? Não. Na verdade, é o vento relativo. Mas... Pera aí, deixa eu desprezar direito. Pera aí, calma, calma, calma. Porque é o seguinte, quando tu aumenta o teu passo de hélice, o teu passo ele vai ficando chato. Ou seja, a tua hélice vai oferecendo uma maior RPM, porque ela fica praticamente com um ângulo, cara. Todo... Com um passo fixo, vamos supor, um passo fixo. Ou seja, ela vai ficar toda pra frente, entendeu? Aí o recuo vai ser máximo e a RPM tem que ser maior. Por causa da resistência, o avanço. Aí você diminuindo o passo, o ângulo aí de hélice, tu vai invertendo o ângulo, a direção da pá, ela fica um pouco... O vento, ela... o vento flui com mais facilidade. Aí com essa facilidade, e com menor resistência ao avanço, ela gera menos RPM. Entendeu? Tipo, quando eu ajusto ela aqui, aí ela gira com menos RPM porque ela tá com mais arrasto, seria isso? Não, não é que ela gira menos, na verdade você inverte o sentido da hélice. O ângulo, entendeu? Ah, tá. O que causa essa... essa variação de RPM, de rotação aí, na hélice é justamente o ângulo. Quando você diminui o ângulo devido ao vento, e ao contato que ela tem com o ar, e com a resistência ao avanço menor, ela trabalha menos. Ou seja, a RPM vai ter que ser menor pra ela manter. Então sempre que eu estiver em cruzeiro, eu diminuo o próprio? Não. Quando você estiver subindo, você tem que aumentar o passo, porque a RPM com a altitude ela tente a... a diminuir. Por causa da resistência e da tração que vai diminuindo. Mas sim, cruzeiro, eu tô em cruzeiro agora. Exatamente. O passo tem que estar máximo, aqui ó, tô com o passo de hélice máximo aqui. Ah, então eu aumento aqui, que eu tinha diminuindo um pouco. Porque aqui o passo que eu tô mantendo aqui agora, ele tá com maior RPM, porque com a sumida e com a potência, a temperatura tem de aumentar, justamente devido ao RPM. Aí com essa RPM alta, o motor detona. Aí pra evitar isso, você tem que diminuir o passo. Aí como você tá subindo, e a RPM diminui, pra aumentar, pra compensar essa redução de RPM, você tem que aumentar o passo. Que é a manete pra frente. Entendi. Então, mas agora tem cruzeiro, eu boto o passo pra trás. Não, tem que estar todo pra frente. Olha pra direita aí. O passo mínimo, você tem que decolar. Agora pra decolar e pousar, você tem que estar sempre com o passo mínimo. Porque em caso de arremetido... Então, aqui no próprio eu boto lá pra trás. Oi? Então no próprio eu boto lá pra trás. Não. Pra frente, todo pra frente. Ah, o passo mínimo é pra frente, o passo máximo é pra trás isso mesmo. Não, calma, calma, calma. O passo mínimo é passo médio. Você coloca 50%. Member join. Porque tu tá com a RPM em solo. Se tu tá em solo, a tua RPM e a tua atração vai ser maior. Aí pra tu evitar isso, porque se tu decolar com o passo máximo no solo, tu vai detonar o motor. E a RPM vai ter que ser maior e a atração também. Por causa da densidade, o arrasto que o avião vai ter no começo do início da corrida. Aí pra você evitar isso daí, você diminui o passo. Você tem que estar com o passo mínimo. Entendeu? Aí ou seja, você tem que estar na metade. Aí tem um passo bandeira, que você usa em caso de falha de motor. Você perdeu o motor, você tem que reduzir tudo. Você tem que estar com o passo de hélice todo pra baixo. Aí o ângulo da tua hélice vai ficar no sentido do vento relativo, do vento que você recebe aí. Aquele vento que quando você tá dirigindo o carro, você coloca o seu braço fora, você não sente aquele vento? Sim. Pois é, esse daí é o vento relativo. Aí quando você colocar a pá no modo bandeira, o ângulo da tua hélice inverte e ela fica no... Ela fica na mesma direção do vento relativo, entendeu? Entendi. Só fiquei meio confuso, quando a pata máxima eu tenho maior RPM, quando a pata mínima eu tenho, tipo, menos, seria isso? Isso, exatamente. Menor passo. Tá. E na... e que que é mistura aqui? A mistura é basicamente a... Eu diminuo a mistura aqui? Sim, sim, eu diminuo... Você tem que empobrecer a mistura à medida que você sobe pra... Compensar também aí a... a redução de RPM... E o que, meu Deus? E compensa. É, e também economizar combustível. Entendeu? Você tá com... Por acaso você tá com... Você tá com a mistura onde? Tô com a mistura aqui um pouquinho pra... Pra trás. Tô com praticamente aqui com... Acho que... Uma polegada e meia de... De mistura pra trás. Eu boto... Tipo assim, eu tô com 99 de potência. Eu boto pra trás, ou eu deixo ali? Cara, reduz a essa. Você vai detonar o motor. Você reduz um pouco a potência. Deixa o passo de hélice no máximo. Fica de olho no turbine, no propeller. Não pode chegar... Tá, quantos? Nós. Nós. Eu tô mantendo aqui... Cento e... Trinta e um. Cento e trinta e dois nós. Tô vendo aqui o... Então... Que... Ó. Que que eu faço então? Tô vendo o azul aqui, o ADR. Eu, eu... Minha... 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 Meu fio flow aqui. Certo. Aí eu diminuo... Eu não diminuo... O... O que 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 você faz cara? Seguinte... Você... Coloca uns... Noventa e um... Noventa e cinco por cento aí, tá bom. Aí você deixa o passo de hélice no máximo e reduz um pouco a mistura. A mistura. O que, o que? Ah, entendi. Já fiz isso, já fiz isso. Pra mim falta... Ah... Duzentos e sessenta milis, é isso mesmo? Oi? Falta quantos milis, Fator? Tô a sete milis aqui do... Do... Do VOR de... Tô a sete milis aqui de Mossoró. Eu já vou bloquear. Eu tô diretando. Aí beleza. Eu vou manter a frequência do véu e já tá sintonizado aqui o... O... O ADF. O NDB de... De Campina Grande. Torre Fortaleza, boa noite. O Gol no 5 no 1, está ciente da ECO. Olha só que estranho, cara. Você tá com... Você tá com, tipo, algum de nós assim... Só apenas abaixa assim que eu... É? Gol no 5 no 1, já tá... Em relação ao GS. O visual tá 1 no 3. GS, mano. Deixa eu ver aqui. Gol no 5, 1 no 1. Tô mantendo o meu. Tô mantendo o meu. Tá lá, é rápido aqui. Vento 1 no 4 no 0, com 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 0. Vai ter. Vai ter. Vai ter. O Matheus já fez voo de 7,4, 7,4, não dá quantas? Você já vai de 7,4, 7,4, dá quantas? Sim. Já. Tem aqui? O que? O que? É... Mostrando o GS? Tem. Tem. No GPS tem, ó. Tá vendo o GS não? Tem no GPS? Calma aí, eu tô fazendo coisa errada aqui. Nem sei onde. Oh, caramba. Calma aí. Tá vendo aí não? É que eu tô tentando sair dessa página daqui. Deixa eu ver, na sua opinião qual o melhor simulador? Cara, sem sombra de dúvida, assim, de física mesmo, fora a sensibilidade ao X-Plane. Porque o maior defeito na simulação do X-Plane é a sensibilidade, que é extrema, cara. É muito exagerado. É muito sensível. É muito sensível os comandos. Na real não é tão sensível assim. Já os comandos do Flight Simulator ou do Prepa 3D são suaves. O que que faz o Flight Simulator e o Prepa serem bons? É mais a questão de addon, cara, e recurso mesmo, entendeu? Caramba, a minha aeronave tá fazendo um co... A minha aeronave dela faz um... Um 360 aqui. Ah, agora que eu vi. O vento tá contra mim. Sacanagem desse vento. Acabei de passar, olha, o instrumento fica todo louco quando você passa o... O VOR. Tô na vertical aqui agora. Ele fica girando, cara. Ele fica girando, cara. Ele fica girando, cara. Ele fica girando o... É a setinha bem aqui enquanto você faça possível. Tô bem louco, cara. Tem um cara aqui na EVAL que tá cruzando o mundo, velho. Tô 135 nois aqui agora. Não, o que que eu avanço? 166 nois de GS agora. 100 e quanto? 66. Pô, tá bem... Olha só esse aqui, tá na minha tela 190. É esse mesmo? 190? Tá disparado a DEX, hein? E aí... E aí... Tipo, eu tô começando a descendo. Eu só tô entendendo. Calma aí. Auto Studio Rogen. Certo. É porque acho que eu como dei 360, ele deu uma caída aqui. Tem um cara aqui, hein? O que é? Tá vendo o meu GS foi lá pra... É... É... Sabe um negócio, cara, que eu acho real no X-Plane também? São os instrumentos. Sabe os ponteiros? É... No Flight Simulator? Que vai direto assim, vai direto. No X-Plane não, não. No X-Plane ele fica variando, cara. Ele fica variando, subindo, entendeu? Se mexendo o tempo todo. Que nem o real. Sim. Deixa eu ver. É, negativo. Negativo, comandante. Negativo, comandante. Pela Ásia. Cara, outra coisa, só as nuvens, cara. As nuvens da X-Plane são... Demais. Nuvens? Sim, cara. As climas. Cara, eu vou tentar instalar o Reshade aqui no meu... X-Plane. E olha que é default, cara. Imagina se... Se tiver Rex pra X-Plane, hein? Ah... Caramba, ia ser. Mas acho que não ia conseguir, cara. Porque eu... É muito bom. Deixa... Ó, vou mudar a hora do meu... Vou botar... Olha em real, se eu tenho uma ideia. Olha essa aqui. Não, cara. Olha essa minha tela, cara. É tipo, é tão realista que você não vê nada. Não vê de nada. Olha aqui na minha tela. Tá vendo? Pera aí. Tipo, se eu tivesse uma emergência agora, eu tava ferrado aqui. Eu ia afundar pro chão. Hã. Que que é? Só na esquerda, não tem nada. Livrar direito. Que que? Você vai na câmera de... É porque eu tô em cima das nuvens, cara. Em cima... É isso que eu acho interessante. Ele limita muito certinho. Não. Você tá em cima das nuvens, você não vê nada. Simples assim. Simples assim. É... Bacana isso. E ela tem... Cara, essa reflexão, cara, é muito bonita. Realmente. Gente, quando livrar vai chamar a torre para a instrução. Reflection. Como é que... Nem vi... Nem sei como é que vi as luzes aqui dentro da aeronave. Ice protections. Ah, tá aqui. Lights. Light... A gente tem algumas lights. Engine anti-ice. Você vai até ligar, nem sei porquê. Ah, não. Não vou ligar, não. Tá. 8 graus. Eu quero... Ele avisa aqui, cara. O King Air. De alta rotação aqui de turbina. Através de dois... Onde é que fica... Onde é que fica as luzes aqui do... Da... Da... Da aeronave. Quais? Quando tu é nível de cruzeiro, é obrigado ligar a anti-ice. Dependendo da temperatura. Anti-ice? Não, não. Senão vai causar desperdício de... Eletricidade. Aí pra evitar isso, você só tem que... Ou não ficar anti-ice porque depois de formado o gelo. Gol 1-5-1. Autorizado táxi para o pátio principal. Tem. É a guia. As luzes internas da aeronave. Gate a critério. Gol 1-5-1. Vai para o pátio principal. Não tem nenhum sinal aqui do NDB de Campina Grande. Grato de estar longe ainda. Então vai demorar. Vai levar um tempão aqui. Não, Marta. Você está muito longe de Campina Grande ainda. Pois é. Estimado aqui pra Recife. Vai ser lá pra meia noite 34. Consigo na minha os cálculos aqui de velocidade. Que isso, Jovem. Deixa eu ver. Como você coloca a rota nesse avião? Cara, é rádio navega. Eu me baseio aí nos auxílios rádios. Pra navegar aí o avião. Na verdade, pra... Colocar a rota, eu apenas só... Seguindo... Como referência os... Os auxílios rádios. As cartas aéreas, né? Claro. O que é que eu vou fazer? 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 É, é igual o voo do Matheus pra Portugal, caramba. Matheus, senta essa visão, Matheus, senta essa visão. Mas, 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 é só água, velho, meu Deus. Só vê ilha quando chega na, em Cabo Verde. É, aí depois acaba, e depois é água, 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 e água de novo. É. Tá vendo aqui, Matheus? É, eu ouço, cara. Pera aí. Eu vou pra perto de Caruaru, depois eu vou lá. Caruaru? Fazer M.S. Tô vendo. Acabar a hora, velho. É, né, Borg. Explinda, jovem. Explinda suas qualidades. E ainda tem algum lugarzinho ali no negócio que ninguém sabe o que é. Tem até janelinha ali ó, se você quiser olhar Aham Tem algum voo do Brasil que vai direto pra China? Cara, eu acho que tem Tem não, é o Ayrton vai pra Madrid O Ayrton vai pra Madrid Aí depois vai pra China Eu acho que o Fortaleza operava Vou pra China Quem é que tá fazendo Marmar, marmar, marmar o que vocês falaram aí Não, eu tô falando a rota Que é a rota de Fortaleza pra Lisboa É só água, 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 água É isso aí Entendeu? Olha só, olha só isso aqui, cara Eu achei muito interessante o PFX Ele tá, ele conecta, né O servidor da Ivan, ó Aí quando você clica numa aeronave Ele cria a rota da aeronave e mostra Tipo, a rota que o cara vai fazer e tal Tá vendo? Olha só, entraram aqui Entra aqui na minha tela Tá vendo aqui? Pera aí, rapidão Eu tô pensando em amanhã fazer o Internacional Meu primeiro Internacional Opa, morra É, eu tô livre agora Eu tô livre agora, eu tô livre Acabou o curso, agora é só Agora é minhas férias Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo Olha aqui, ó Aí o Matheus aqui, ó Clico nele Era pra, né, criar rota Só que não criou Aqui, ó, tinha Ana Ah, MSS Aí, tá vendo que ele tá tudo criado aqui É, por exemplo, ó Se eu pegar Esse cara aqui Ele cria a rota do cara Tá vendo? E as... Eu brinca aqui, tá Eu não sei o meu like Vai ter o amanhã e passar a tarde, tudo bom? Eu vou Ora senão Fazer um voo Eu não quero te chamar, não Eu não quero te chamar, não Eu não quero te chamar, não Ah, é? Tô te devendo o Egipte, né? Mas beleza E sim, triple seven Triple seven Beleza E se... Não esquece de chamar, não Opa Houve um voo internacional Que eu posso fazer Eu vou acompanhar Vou fazer de... Eu não quero Pegar tudo Eu não quero Pegar tudo Ah Mudei um pouco meu rumo aqui, porque... Eu tenho que começar o voo no... Já, tipo, eu passei vocês tudo Eu vou chegar bem primeiro Com esse teste aqui, Matheus, é muito bom Ah, peraí Tá vendo? Olha aqui Não conheço Olha só que maneiro É tipo É igual as webs Só que você não precisa baixar as coisas Por exemplo, ó Eu vou voltar aqui Eu vou colocar Aqui, né? Recife Aí tem, por exemplo, os IP, hotel Tem todas as suas coisas Aí eu vou aqui, ó Clico em pesquisar Aí descarregar o link Na internet Tem a qualidade Aí tem todas as suas coisas Aí eu não preciso ficar baixando, né? Por exemplo VACSBRF Aí ele vai Ele abre aqui pra mim Sem ter que baixar Legal, cara É aiz.ca Não, desse site aí Ok Mas tem tudo, praticamente Tem um monte de telas aqui Que eu nunca mexi Só porque eu só mexi nesse aqui, ó Olha, eu vou entrar 700 metros Queria uma resposta pra dar a revoada E sair do lado do estado E a gente vai pro Galhão O Porfirio Ele que aumentou da revoada lá de Orlando Pro Galhão Tem uns 757 chegando pra Fortaleza Queria muito ir Olha aqui, ó Tá Seria massa se a American fizesse voo pra Fortaleza, velho É, realmente Se brincar ele não pode começar Tô vendo aqui, tô vendo aqui, olha Tô vendo aqui, olha Pera aí Aí sim Vai ser só que você vai pousar aqui no cara Vai pousar aqui no cara Vai pousar o Antonov também Primeiro vai pousar o Antonov E depois o M11, se não me engano Na sequência É a primeira vez que chega o M11? Em Fortaleza? Não Não É muito raro Mas o M11 Cara, tá todo mundo comentando na treta com o Mario Sergio, cara Meu Deus, olha só o cara que fez aqui, ó Marques Martins Manda aí a treta Não, aqui ó Olha só o print Isso aqui é o vídeo do cara que aconteceu ali Caramba, o cara é a Cecia E o cara é... Caramba Fala lá pro cara lá mandar o link da treta Rápido Que teve uma treta pesada, eu acho, cara Treta, treta, treta Ué, mandei também, cara Acho que teve uma treta pesada entre... Entre Mario Sergio e um piloto aí Onde é que o cara tava assistindo aí, que... O Mario Sergio tem uma casca grossa, como vocês falam Ah, e como é? Eu não tenho muita experiência com ele, só peguei uma vez no controle E é? É? É, é grosso Oh, só uma dúvida aí, o Lucas O X-Plane 11 é 64 bits, né? Deixa que ser que deixar o Novago velho Arteus Não... É... eu não sei Eu não vou ver Eu acho que... É Vai pousar Dinh D11 e Cor 8 É, vai pousar... Não Vai pousar D11 e 4 a 9 O gol 1 no 5 no 1 vai... Nós qual? Já desemparco думando vai desconectar e agradecúde pela coordenação Até a próxima Porta desse condição não é de operar o 225 Link disengaged Error Acho que a pista não dá não A pista não dá Dá não, tem condição não É amanhã que eles vão Não Deve vir lá pra dia 20 Dia 20 por ai Vai ser uma Vai ser um link Eu vi Minha web grande que eu vi Foi em Campinas NDB de Campinas Grande É lá não tem um VR não Lá é só NDB vai demorar NDB tem um alcance ai cara Muito, muito pequena Por isso que demora Eu to pro lado do cara o Aru Mas tem que falar pro cara Em mandar logo o link Da treta Ele só vai me mandar cara Depois que eu acabar a live Manda pra mim depois Beleza, deixa eu ver Manda um vídeo aqui, eu quero ver É cara, só vai ter que ser Depois da live Mateus sabe que eu conheço demais cara O Itálio que eu tenho fazendo um voo com ele Domingo a gente ta pensando em fazer Galeão Miami, você quer ver? Cara eu vou ver Pode ser, pode ser, pode ser Mas, eu acho que eu vou Mas assim, é domingo de manhã Ou é na madrugada de domingo Se fosse Miami Galeão Se fosse Miami Galeão Até eu ia fazer Seria mais fazer Miami Galeão Com aquela pintura da TAM De Orlando É legal Ela não é É muito bom A Disney na Vale, vale a pena baixar o 767 level D? Não sei Sério eu quero matar o 767 E tem outro 767 Fora o da Acho que tem um da Capitã C Não, da Capitã C eu já ouvi falar que é uma porcaria É É Se eu não me engano, foi até um post que eu vi do Lito no blog É Eu vi Foi isso que eu não me vi Mano, esse relevo do Xplane é muito da hora O sal é muito realista, cara Lá de cima aí que é mesmo Será que é o bicho de ficar bom aqui no Xplane? Ah Vai ficar Vai ficar Dei as bozinhas pra vida real É o que? Dei as bozinhas pra vida real com recheite Meu Deus Acho que eu tenho ele aqui Calma aí Richard Depois ó Eu botei assim Alguém sabe o que aconteceu hoje Já estão botando aqui ó Já estão escrevendo aqui no meu grupinho aqui no Whatsapp Que aconteceu com Com o Maricel Acho Matheus Quase todo dia tem treta mano Controle com ele O final approach Mas se a galera tá falando tanto tanto assim de treta mano De treta De treta Tá falando tanto assim de treta mano Com certeza Acho que Acho que Acho que caiu na live Acho que do meu amigo Acho que caiu na live do meu amigo Sério? Daqui a pouco Daqui a pouco vai vir aquele canalzinho lá Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Foi Mas deu pra pegar Eu tô vendo aqui que eles tinham um looper ali pra ter Nossa eu tenho que ver esse daqui Swing rapaz Eu tô no grupo do Cajarinho 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 Que e a hora que demora Hmm Ferrooo Ferroo Boa 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 Minha Nossa todo mundo esqueceu do Zibiuuu Zibiuuuu Zibiuuuu Ah não Eu me perdi aqui Eu me perdii Continua reto que tá dando certo. Ah não, tá de boa, porque eu sem querer eu mexi aqui no RMI. Ferrou! Na moral, se eu aprender a voar com o 7x7 capitã assim eu não vou parar de voar essa avião ou não? É isso mesmo, caiu na live do meu amigo a treta. Foi aí? Foi aí? É, foi na live dele que caiu a treta, tô vendo os comentários antigos. Ô, senta quanto de torque aí, ô Lucas. Quanto de torque? Olha aquela tela que eu não tenho a minha ideia. Deixa eu dar uma olhada no torquímetro, peraí. Ué? Caraca! Mas faz tempo, não faz? Você já derrotou, mano, tá no vermelho já. Aonde? Mano, diminui esse, peraí. Aonde tá? Aonde tá? Aonde? Ah... Aqui. Não, mano. Tem dó, cara. Toma intenso de me dar aqui um pouco. 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 Óbvio se o motor tá esgulmitando já. Tá explicado. Tá explicado. Calma. Vando tão rápido assim, mano. Peraí, tem alguma coisa estranha. Você quer que ele não vai diminuir não? Alguma coisa estranha. Ah, não. Ele tá diminuindo. Opa. Cara, tu tá com o amaneço no fundo, né? Ou não dá? Praticamente. Ah, cara. Aí não dá. Aí tá querendo demais, Arnaldo. Eu ainda tô com a janela aberta, acho. Tá querendo demais. Eu vou estourar essa coisa e eu vou pousar no campo por emergência. 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 A emergência. Emergência. Como você? Quer que eu diminui o próprio aqui? Não. Por que tá... Tá emergência. Agora, se o mecânico e o próprio retário da ANA vão ficar de boa contigo aí. Eu sou o proprietário, entendeu? Eu sou o burladão aqui, ó. 100% de turbina ali, ó. Pois o teu mecânico vai te cobrar mais caro, com certeza. Que delícia, eu sou bilionário, Jó. Agora deixa ver a treta aqui. Acho que aqui é a treta. Vai lá aí. Vai assim, ó. É... Gol 1-0-0-3-4-3-São-Paulo. Gol 1-0-0-3-São-Paulo. Possega, Mário Sergi. Aí o Mário Sergi. Checa, me confinei e comanda. Aí o Mário Sergi. Não tô conseguindo falar com nenhuma aeronave. Gol 1-0-0-3. Aí, checado. Como recebe, Mário Sergi. Recebeu 5-5, mas tá atrapalhando. Aí faz que eles começam a sair. Mário Sergi fica puto e fala pra ele martelar o microfone e diz que é uma merda. Caramba. O Mário Sergi. Gol 1-0-0-3 manda manter a fraseologia. Mário Sergi xinga ele de babaca. Meu Deus. Supervisor chega e come eles. O quê? O quê, cara? Repete aí, repete aí. Repete, repete. Tudo. Caramba. É só. O gol 1-0-0-3. Controle São Paulo. Aí, aí São Paulo prossiga. Aí o Mário Sergi. Checa o microfone aí, comando. Aí o Mário Sergi. Não tô conseguindo falar com nenhuma aeronave. Gol 1-0-0-3. Aí o gol 1-0-0-3. Fala assim. Checado. Como recebe? Aí o Mário Sergi. Receba 5-5, mas tá atrapalhando. Aí, aí sai, aí faíscas começam a sair. Aí o Mário Sergi fica puto e fala para ele martelado em microfone e diz que é uma merda. Aí o gol 1-0-0-3 manda manter a fraseologia. Mário Sergi xinga ele de babaca. Aí o Supervisor chega e come eles. Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho que escutar isso. Eu também. Eu tô vendo. Eu vou até adicionar essa live aqui de uma amiga de nós favoritos aqui. A do Cajeiba. Tá menos quanto da live dele, mano. Ué, quem é o nosso Supervisor na boa, hein? O cara merece um Oscar, mano. O que é o nosso Supervisor, hein? O que é o nosso Supervisor, hein? O cara merece um Oscar, mano. O que é o nosso Supervisor, hein? Tá vendo aqui se eu achar quando eu ver... Se achar me fala, pelo amor de Deus. Eu vou procurar esse aqui como condenado. Eu queria saber qual era o horário da... do comentário. Dá pra saber, ô, Mateus, tipo... Qual o horário que o cara... Pelo celular. Dá, dá sim. Tá... Que se o cara... se eu souber qual é o... Qual é o horário, ele dá pra ver o horário do vídeo. Aham Procura aqui Mano, eu sou treta, velho, na boa Mas como é que vê o horário de jogar com o topo? Por que quando eu tô offline, velho, sempre acontece uma treta Tem uns melhores lotes da FOTC Por que, hein? Por que? Por que? É louco, mano Como é que vê? Como é que vê o horário? Como é que vê o horário? Eu já vou ver pra gente Ah, papai Caraca, velho, me desalhei todinho aqui Ah, não dá pra ver Foi às 10h31, velho Esse comentário que ele comentou Treta, treta, treta Meu Deus Ah, tá, pera Pra frente Ô, 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 Lucas Ah, sei não Sei não 10h41 Foi o que? Que comentou Lucas Criltz Uhum, foi 10h41 10h41 Uhum Então, uma hora atrás Menos uma Eu tô vendo Ai, meu Deus, calma, calma Eu vou compartilhar, vou compartilhar, vou compartilhar É quantos minutos? É quantos minutos? É menos de quantos? Menos uma hora E um minuto Tá ouvindo, Matheus, tá ouvindo, ó Tá ouvindo, ó Eu vou deixar o sol do Oxplane Tá ouvindo, Matheus Tá ouvindo, Matheus Tá ouvindo, Matheus Ah, Kilo, Alpha and Gold Repórter Roadshow Prazer Prazer, Tx15 Prazer, Tx15 Prazer Tá ouvindo, Matheus Tá ouvindo, Matheus Tá, tá Tipo, ai o cara tinha falado que não tava ouvindo ai Agora o Matheus tá até chegando com o cara aqui Nossa Como você me ouve agora, por favor? Como você me ouve agora, por favor? Sim, senhor Rádio check agora Como você me ouve? Ah, isso é... 5x5, senhor Sim, senhor Muito obrigado Vamos voar Beleza Ele reconheceu o VOR aqui de Recife Qual o minuto da live? Menos 1 e quanto? Menos 1 e 1 Menos 1 e 1 Menos 1 e 1 Deixa uma acelerada no tempo E aí, velho, pra escutar, pô Vamo ver Eu quero muito ouvir, cara O Maricel, ele fala Seu babaca Hahahaha Bora 432, em Albu Dic está autorizado no final da F3 Ah não Era o gol no 03 Ero no gol no nem 03 432 Albu Dic, apresado LF15, repórterá esta avisada Começou o segundo, só deixa eu mexer aqui pra você Ok, voltei, voltei, vamos lá, roda aqui Peraí, eu vou cortar o voo do Explaner aqui, peraí Peraí, peraí, pausa aí, pausa Peraí, pronto, vai, põe aí Tala, tá ouvindo áudio? Ah, tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo Tala, tá ouvindo, peraí LF 15, reportará estabilizado. Eu não sei, cara. Ok, base 7. Nem gentil, né? Eu só acho que o São Paulo vai sair, bicho. Eu só acho que o São Paulo vai sair, bicho. Existe ignorante em qualquer lugar do mundo. E babaquista também, né? Agora, 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 agora. Tomei. Ninguém respeita, rapaz. Aqui só tem babaca nesse trem aqui. Quanto é que é menos? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Cara, é gentil, né? Eu só acho que o São Paulo vai sair, bicho. Eu só acho assim que o São Paulo vai sair, né? Existe ignorante em qualquer lugar do mundo. E babaquista também, né? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu voltar um pouco. Olha ele na live. O primeiro que você ouviu. Ó, ouve. Atereta começou por parte. Na real, comandante. Mas não tanto quanto o senhor tá utilizando aqui. Que é só falta de um ajustezinho, né? Falta de ajustezinho, né? Falta de ajustezinho, né? Falta de ajustezinho. A gente tá meio com o 777 aí. A gente tá voando, né? A gente tá só dentro da terminal, né? A gente tá precisando de ajuste. A teca travou. Fazer o quê? Ajustar. Não, não. Não, não. Não, não, não. Tá uma merda isso aí. Ouviu? Ele falou assim, Tá uma merda isso aí, né? Aaaaaaaah! Caramba, cara. Eu amo o Mário Sergião. Melhores momentos. Hashtag o Mário Sergião. Melhores momentos. Hashtag o Mário Sergião. Amo o Mário Sergião. Comandante Comandante Deixa até Eu vou até copiar isso aqui Qual o minuto foi Comandante Comandante Você tá vendo queimaram serra de treta Vamos lá Vai se chamar Eu vou botar duas referências Antes do PS Não sei não Se depender da gente aí Fala tá ferrado com o Mario Sérgio Sei não Por que que você tirou Calma aí Eu vou só botar 15 minutos Por que que você tirou aí Só tô salvando aqui Pronto Tá saindo chiado pra vocês aí pra sumir Tá tipo um Um pouquinho Olha ele na live lá na moral Mesmo que você ouviu Tô louco Tá gravado Tá gravado Bora sim bora Ok Take off Oh meu Deus Ninguém respeita não Aqui só tem babaca nesse trem Aqui Tá gravando aqui É Quer ver um Fantômar do Sergio? Vamos ver o Mario Sergio Eu tenho ele aqui, jovem Esse jovem aqui, dinâmico Ai, meu pai Eu fico imaginando ele assim Eu fico imaginando ele assim Ô comandante, isso aqui só tem babaca Da merda Caramba, ô mas eu te amo A plantinha dele aqui, ó Caramba, cara que é demais isso aqui, vamos ver Não, mas é só isso que ele fala Aí depois continua normal do controle Mas como assim? Chegou depois o supervisor Deixa eu ver Eu só acho que São Paulo vai sair, bicho Eu só acho assim Imagina eles tipo banem os Mário Serras Meu Deus Nossa, cara Nem fala Eu ia ficar triste Eu ia ficar triste Eu ia ficar triste Eu ia ficar triste Adeus, Mário Sérgio Caramba, ele é um Deus, cara Olha só isso aqui E tá três horas controlando Sabe o que é isso? Três horas controlando Ele tá investindo na vida dele Sei Eu tô sentindo, caramba, cara Acho que eu vou Acho que eu não vou terminar esse voo, não Já pegou o controle, Matosco Mário Sérgio? Ah, muitas vezes Primeira vez que eu peguei controle foi com ele Foi demais, assim É tipo Como não? Aí a primeira vez que eu fui controlar Eu pensava que era só entrar Aí eu já tava conectando com o app São Paulo Aí chega lá assim Você não tem rede suficiente Eu fiquei tipo Que isso, cara? Como assim? Mas que absurdo é esse? Vamos continuar vendo aqui Faz isso aí, né? Existe ignorância em qualquer lugar do mundo E babarquista também, né? Isso aí Todo mundo dá, velho São os donos da EVOL que estão aí Ah, meu Deus É bem carinho, né? Complicado E como tá complicado, hein? Produção Só os donos da EVOL, é Como tá complicado, hein? Produção Se tem algo mais bonito que o barulho do 777 acionando É muito bom Imagina a gente entrar lá como observador e falar assim Eu te amo Brincadeira Fala assim Morar as viagens Vamos lá, né? Vamos manter a cordialidade aqui, né? Caraca Acho que se ele fosse banir Ele já teria off Meu Deus do céu O que aconteceu nessa live? Ele tá aproveitando o último controle dele na EVOL Por isso Ele tá lá, tipo Coitado, cara Meu Deus do céu O Mara Sérgio é banido aí Porfirio entrou na frequência Porfirio entrou Porfirio, Porfirio Ouviu? Porfirio entrou na frequência Nossa Aí foi Foi que horas, mano? O que eu dei, cara? O lugar vai chegar O concurso De fiou assim O que eu dei, cara? O cheiro chegou A Juiz O que honra Jogou o nomeia É que eu Silêncio Pelo amor de Deus Sua nomeia 03 Ele acha que ele é o dono da EVOL E que ele pode fazer as coisas que ele acha que ele deve fazer numa terminal E tu não faz Ninguém quer respeito das pessoas que estão Eu não tenho o mesmo problema, né? Está tudo gravado. Eu sou o Porfírio Souza do mesmo departamento de treinamento, o que está acontecendo amigo? Posso ver... Ficou estravado e houve um reporte falando que foi de fato... Cara, meu deus, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo... Ai ai! Sai! Nossa! O cara tá ferrado, maluco! O cara tá ferrado! Meu Deus! Deixa entrar na testa lá daí, mano. Meu Deus! Calma aí que eu respondo vocês, depois da decolagem eu respondo todo mundo. Caramba, cara. Calma aí. É rival Brasil. Meu Deus! Ah, cara, não tem ninguém falando, pô. Deixa eu ver aqui num outro teste. Véi, não, velho, velho, meu, por seriu mal gente boa, cara, na boa. Eu sei, sei, eu falei com ele, cara, ele é muito gente boa, pô. Agora se for pra tu zoar, velho, tu tá ferrado, mano, com o cara. Eu tô tentando entrar aqui num outro servidor, deixa eu entrar aqui no Cajaíba. Já me descida agora. Vou voltar com o volume aqui do X-Plane, peraí. Ahn... Níveis... Mixer... Cadê? Mano, o pau comeu, velho. Comeu mesmo. Comeu feroz. Tá maluco, tá maluco. Continua vindo aqui, ó. Continua vindo, continua vindo. Continua vindo, continua vindo. Meu céu. Maricel já acabou de ir pra... Pra Iguilhantina. ... ... Você tá passando a sua life, Matheus? Tá, tá. Imagina se o Matheus estivesse na próxima ação São Paulo nessa hora. ... ... ... Aí você ia ser banido, aí pegou. Caraca... Receita o Eguilhantina. ... Deixa eu ver qual procedimento iremos efetuar... ... ... Ha... ... ... Vou fazer o, acho que vou fazer o... ... Ha... ... Eu vou fazer o IR SDM, cara. Tem um 5.4... Essa daí é só as pedras da Ibal. Ibal! 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 Criado! Ibal! 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 Se você queira o seu taxa aqui, é isso, é isso, é isso. Obrigado. O mais engraçado, foi o... Foi o Porfirio e eu não sei o que aconteceu, mano, você acha? Beleza. Vou até ouvir isso aqui de novo. R$603. Vamos ver. Tudo possível. Ó. Calma aí. Tem que esperar o Porfirio falar. Esperando, 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 esperando. Passar a Campina Grande agora. O Romário Sérgio. Olha ele aqui. O que é que eu vou ver aí, cara? Rolou, no topo, ele chegou. O que houve é o seguinte, é que o gol não vê. É que é que chegou. É que é que chegou. Ele acha que ele é um contraival e que ele pode fazer as coisas que ele acha que deve fazer na terminal. Não. Ele não consegue respeitar ninguém que respeita as pessoas que estão dentro da minha terminal. É só isso que aconteceu aqui. Como sempre acontece na terminal São Paulo, né? Arrestal por filho. Arrestal por filho. Tem o mesmo problema, né? O Romário 603. O Romário 603. O Romário 603, eu confiro o soso do problema do departamento de treinamento. O que é que tá acontecendo, amigo? Equipe travado e houve um recorte de forma de respeito da parte do controlador Ai ai, na meio de um ano Então vou entrar aqui no Svac pra conversar, melhor, só um minuto Vamos atrapalhar a coordenação de vocês aí Meu Deus, agora que eu entendi o que ele falou, ele falou assim Vou entrar no Svac pra falar, tipo, ele entrou no Svac pra falar com o NCR, é basicamente isso Por mensagem, sabe Vou deixar de parar aqui de Parar de Compartilhar aqui o som do sistema Vou ter que fazer uma espera Tá muito alto Ok A VAC, deixa eu ver como é que é a VAC, vou ter que chegar pelo Vou fazer o IRS Zulu Vou chegar pelo Sator Oeste, na verdade Opa, tem que dar uma limpada aqui, ah, não deu não Era só porque eu tinha olhado pra baixo Dá quantas milhas do aeródromo? 10 milhas e 4 aqui do Viu Caramba, eu tô a 60 e pouco Tá passando a NDB aqui de Campina Grande agora Caramba, o prop explodindo aqui Na verdade ainda tá vindo verde, mas tipo, raspando, raspando Eu sei E essa daqui, minhas turbinas estão girando certinho ali, elas estão praticamente paradas Eu tô soltando algum tipo de Nenhum tipo de Control Alguém conhece esses dois referens que eu mandei, ó, no Skype? Imagina, o Porfirio falou assim, Mario Sérgio, aproveita que essa dia é sua última noite no Naivão Imagina Nossa Cara, ele entra em depressão, Mario Sérgio, porque o Mario Sérgio entra aqui todo dia E tipo, fica, sei lá, 4 horas Mano, a Exalta fica um cada vez mais, sério Tá ficando cada vez mais sério Tá louco, mano Então, é, eu não sei, ok, eu vou falar aqui, ó Porfirio É, eu fiz uma reunião com o Porfirio, eu e o staff, né, da Ival Um projeto de workshops para melhorar a Ival Em questão de iniciantes Que seria o que a gente vai pegar Por exemplo, a gente tá controlando Que a gente, no grupo lá que a gente tem Maioria controlador, o que acontece? Tá controlando É... E... O que acontece, se a gente tiver um cara com dificuldade, a gente vai pegar o e-mail dele E vai mandar pro Porfirio Tipo, a gente vai gentilmente pedir o e-mail do cara, sabe? Tipo, ah, olá, boa tarde, você é iniciante Tipo, o Porfirio disse pra gente chegar, tipo assim, ah, você é iniciante e tal E tal, a gente tá comprando um novo projeto aí na Ival Que ia ajudar os iniciantes e tal Se possível, mandar o seu e-mail pra gente já estar em contato pra te ajudar e tal Aí tipo, o cara manda e-mail, aí o Porfirio lá tá com o projeto lá dele, que eu não... Que ele não disse Nossa Mas, aparentemente, vai ser bem interessante Cara, eu nem entendi Workshop, o que é um workshop? Workshop? É Workshop de trabalho, não É Acho que é tipo um lugarzinho que você aprende e tal, faz uns exercícios, sei lá Ah, bacana Aí, esse é o pensamento, o que que eles tão querendo lá pegar? Aí, quem é pra ajudar os iniciantes, quem vai tá lá uma hora serve? Imagina o comandante, vamos lá Vamos começar essa bagaça Procedimento Manter dois mil pés, afastando dez milas vai ser devido E aí, o ILS Eu tô vendo esse Porfirio ainda tá online Eu não tô não Cadê aqui? Aí, a partir de 12 milhas iniciaremos aí a curva Tá Você vê, cara, tem muito controle promissor Tá 98 milhas Aí, de Recife Você vê, cara, tem muito controle promissor Porque toda, tipo, todo momento da EVAL aqui no Brasil Tem algum S1, S2 online Entende? Tipo, cara, eu quero muito fazer minha prova de ADC Só que eu não estudo pra ela Eu não tô estudando, eu tô vacilando, cara Eu posso, eu já podia fazer ela, cara Eu passei na prova teórica, mas o problema é a minha, é a prática, eu tentei várias vezes aí o prático e eu não consegui O quê? ADC? É, prática de ADC, não consegui não ADC? controlador? É Que isso? Imagina o meu Deus lá controlando Eu vou fazer de novo Vou marcar lá pra outro dia Ainda mais, antes de fazer uns treinamentos aí Espera aí, só um instante Eu tenho que estudar, cara Só que eu mesmo tenho que... Eu vou estudar pra escola, cara Eu vou fazer isso amanhã Chegar da escola Eu vou estudar pra escola Vou ficar livre E eu vou estudar pra ADC, entendeu? Eu também Já que eu tô livre agora, velho Eu vou começar a estudar também, pro ADC Mas assim, pra praticar Tipo, eu... Fazer treinamento Minhas provas acabaram agora Só que daqui três semanas eu tenho um de novo Então eu vou ver se nessa semana, tipo Eu estudo pesado, assim Tento terminar, assim, os manuais E vou estudando junto com a minha escola Aí, cara, eu vou ver se eu faço a prova já teórica aqui Aí você passa Cara, porque o negócio, o problema da prova prática Que demora muito São, tipo, três horas que você tem que ficar controlando E é muito tráfico Sei Tipo, muuuuuto tráfico É tipo, cara, sua cabeça explode E não pode entrar em ninguém pra te auxiliar Aí, tipo, você sozinho com 50 tráficos chegando e saindo Entende? Entendo Mas é por isso que tem que treinar, né, cara? Tem que fazer o treino lá Pois é, tem que fazer treino Senão não dá certo, não Mas o demais O demais é que quando você treina Você pode treinar como você quiser Você pode entrar como a pressupação de São Paulo no treino Que boa hora, velho Tipo, são, tipo, 150 pessoas Eu vou treinar pra fazer o meu ADC de novo Controlar, é muito fácil É coisa, eu acho mais fácil do que Do que Lá em Porto Alegre Porto Alegre Parece, gente, tem tipo Quarry Uno É Igual Uno Então Tem bastante mais depressada Você tá rindo aí, mano? É, tô duvido Peraí, o cara riu assim do nada Aí tem também É o sono Aí, tipo Aí O que acontece Já em São Paulo Pelo que eu tava vendo Só tem PORB NINVO 2α, né Que é a melhor coisa que PORB Só que é pra 35 da esquerda E PUCRA Acabou É, acabou Impedir PUCRA e IMBID É tipo É muito simples, cara É muito simples Então quando eu controlar É tipo Um dia eu tava controlando Tinha 10, 15 pessoas, assim Era todo mundo pedindo copy direto Só que, tipo assim Eu não me enrolava Eu não me enrolava Porque na hora que o cara já Antes do cara terminar Como tem aquele delay, né Na fala Eu já tava começando a falar Pronto, cópia Já, tipo Porque era só você olhar Dorlu O Bri, Rosamo É, Rio Claro Rio Claro É muito simples É muito simples É, realmente E tipo Você vai Você viver tantas vezes Que, tipo É muito rápido Você já Você só Olha o primeiro fixo Já Pensa em tudo Só precisa ver o transponder Que é que Olha só Tô vendo Todas as saídas Só Só tem isso Agora que eu tô vendo Aqui, ó Saída Só tem Porb Embid Ninvo Deixa eu ver Embad Embid Na verdade Embid Só tem isso Tô olhando aqui Acabei de olhar aqui na carta Só tem isso Entendeu? São três coisas simples Embid É a mesma coisa que Praticamente a mesma coisa que Pucra É só um pouquinho antes Se eu não me engano E Pob É muito simples Que são alguns fixos Olha, ó É dormir Curs Nikba Lolag Andor Supta Na verdade Supta não É Sorocaba Rio Claro Aí tipo É só você decorar Pucra Pucra na alfa Pucra na alfa É da É da Gub Usamo Obrir Usamo Obrir Dorlu E o Gupop Simples O resto Forme Acabou É Acabou Vai fazer circuito Matheus Não Eresce Demir Ah Eu vou sair Falou Aí Vou falar pra vocês Falou Falou Valeu Só vou passar agora Campina Grande Que da hora Mano Cenário defaultão Aqui Então Caramba Tem muita gente Na Fortaleza Tá tipo Cheio Fortaleza Agora tem um trilhão De pessoas Ele aproximando Tem um mega popular Cara Tem um 757 Chega na Fortaleza Se eu pudesse Entrava agora Assim como Um APT Só que eu teria Que desconectar Aqui Ah Sei É que é muito engraçado Você olha minha rota Minha rota Tá certinha Retinha Aí no meio Do plano de voo Lembra que teve Aquela hora Que eu dei um 360 Do meio do nada Aí tá lá Seu 360 Assim Súbito E lá no início Assim Logo que eu decolhei Cara Eu não cumpri Nada da vac Literalmente Era pra eu ter Corrado à esquerda Eu corri à direita Fiz um 360 Foi pra esquerda Que era pra ter ido Certo Voltei Fiz uma Cagada extrema Aí depois que eu peguei Ali foi reto Caramba Cara Você não Você não tá 10 milhas Como assim Você falou que tava 10 milhas Não Na verdade foi Foi um bug Aqui no indicador Na verdade Eu tô Eu tô 80 milhas Tá bem 10 milhas Caramba Tá 20 milhas Na minha frente Tá bacana Esse load Que quero Eu tô Eu tô Eu tô Cara Cara Se alguém Acho que se alguém Pegasse Um desenvolvedor Pegasse FSX Tornasse 64 bits Não mudasse Não precisava mudar Nada 64 bits Meu jovem Ia ser top De loteria Tipo 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 Ia Ia colocar Não Ia fazer umas melhorias Tipo Coloca O Direct 10 Funcionando Pra sombra funcionar Certinho Dentro da aeronave E muda um pouco Nem precisa Acho que mudar muito Na iluminação E tipo Deixa lá Bota 64 bits E bota sombra Bem bacana E é tudo Pra FSX Cara Já tem uma performance Muito melhor Do que a do P3D E imagina Se cento e quatro bits É Mas cara Eu tenho o V3.4 Tem o V4 Do P3D Matheus Eu vou sair aqui Então Beleza Você pousou já? Eu só não pego Amanhã Amanhã Eu ia voar Você pousou já? Não Não Crashou Nossa Que triste Beleza Até amanhã Valeu 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 Tipo Eu só Cara Eu Eu só não Pego o V4 Porque Não tem muita Um jogador Eu digo né Cracks Pelo Atacks Ah Sei Tipo Orbs Muito difícil Tá vendo Eu descobri um joguinho muito maneiro pra gente ficar jogando aqui enquanto a gente Tá voando É Tipo assim É um negócio que você tem que adivinhar Ah Eu vou te mandar aí Ó Recebeu Aí é só botar Ctrl F e Brasil Mas com Z Achou o Brasil? Espera aí Espera aí Aí vai lá Ctrl F e coloca Brasil com Z Aí vai em Challenge Tá Espera aí Aí tem que botar e-mail Aí você coloca seu e-mail Deixa eu ver aqui Start Challenge Ah Minha conta está criada Que maneira É só colocar e-mail E a conta está criada Simples assim Tá É Criou a conta É só colocar e-mail aqui E a conta está criada Alô Véio, não sei não Por quê? Prefiro voar Legal Pelo amor Que absurdo Você me ajuda aqui Melhor jogo Melhor jogo é Oxplane E o Flight Samway Me ajuda aqui Onde é que eu estou No mapa aqui do mundo Espera aí Espera aí Rapidão Onde é que você está? Vou botar no meio do mato aqui Mas é dentro do Brasil É dentro do Brasil Deixa essa placa Não dá pra ver a placa Senhor Opa, tem uma placa aqui Calma aí É que tem que Sem pegar referências visuais Treino assim pra VFR Tem um cara de bicicleta ali Caramba, a placa está lá Está de bike, hein Aí sim Olha, evi... Ah não Evite danos da sinalização Putz Tem nada a ver o que eu estava querendo O maior safadão, né É que é Eles ultrapassaram o cara Pessoa minha Ah não Eu vou chutar aqui Minas Gerais Ah, era lá no... Lá em Teresina Já vê, eu vou saber onde é que tem Olha que horas vocês aqui Cara, eles me botam no meio do campo aqui Com uma mulher aqui andando de moto Eu fico imaginando o Google Indo lá pros lugares assim Com o carrinho deles Vou dizer que era um sertão Isso aqui Ah, pô Ah, ali cara Só em Mato Grosso do Sul Pô Do outro lado do mundo Pô, eles são bonitos, hein Rio de Janeiro Rio de Janeiro Isso aqui é Rio de Janeiro Ah, mas um pouquinho Um pouquinho do lado ali Tô a 80 milhas Que lugar é esse, jovem? Opa, trouxe a placa ali Ponte sobre Rio das Mortes Que porquaria é essa? Onde é isso? Onde é isso? Rio das Mortes Eu diria aqui É lá no Paraná Opa, esse aqui é Calma aí Esse aqui é Você não tá enganado Esse aqui é Não sei Pensava que era Petrópolis Mas me enganei Ó, esse aqui é na costa Costa, entendeu? Eu digo que é Salvador Rio de Janeiro Eu sabia, cara Só podia ser na porra Desse Rio de Janeiro Angra do Geis Caramboladão Angra do Geis Dá pra eu ver a foto? Olha isso aqui, cara Olha que bonito Angra do Geis Quantas milhas? 56 E, cara, é engraçado Que a gente tá exatamente A 20 milhas de distância Ah, você baixou o MDL Pra, pra explain? Não Tem MTL, você sabe, né? Não Tem sim Ó, vai lá no No download Da pasta de arquivo Do Eu descobri também Há pouco Vai na pasta de arquivo Do Xvap Que você fez o download Que você fez o download Viu? Oi Abre a pasta de arquivo Do Xvap Peraí Carca onde? No diretório Do Não, não Onde você fez o download O que você fez o download Pra Da Ival Ah Isso depois eu me ensino, velho Deixa eu pousar aqui Não Olha aqui na tela Que eu tinha Quase oito Salve, Gabriel Olha aqui na tela Então, rapidão Pra eu te mostrar É muito simples Olha aqui na minha tela Tá vendo? Peraí Tá vendo aqui? Olha só Isso aqui é coisa de arquivo Vai, você abre o XCL Isso aqui que é o negócio de Eu, se não der tempo Porque você leu aqui o readme Que ele ensina aqui certinho Que é o download e tal O que que eu fiz, ó Você vai aqui no Xpain Resources Plugin Xvap CSL Tá vendo aqui, ó Eu tenho várias coisas Só que o original Só vem aqui, ó Só vem duas Aí, você vai Aí, quando você entrar aqui no negócio Deixa eu rodar aqui Pra você ter uma ideia Aqui, ó Tá vendo aqui Vai abrir isso aqui Você vai colocar o executador aqui Tá vendo o browser aqui Selecionar o executador Do Xpain lá no arquivo Já tá selecionado Como eu não tenho nada Pra fazer update Então, né Aí vai aparecer um montão de coisa Depois de ter tirado os originais Aqui vai ter tipo Quatro, três, assim Aí você tira Clica em Select All Index E acho que depois é Update Depois de você ler o manual Que vem aqui Que vem lá no manualzinho Explicando aqui, ó Tá vendo? Read me in English Só pra confirmar Aí você clica em Update Aí demora um pouquinho, né Que são vários megas e tal Aí ele vai fazer aqui, ó Todas as texturas aqui Tá vendo, ó É É Todas as texturas aqui Militares, tal 747 777 e tal Todas as MTLs Que da hora, mano Tá bom É, eu descobri isso a pouco Eu vou Eu vou procurar um tutorial E ver se tem aí Ou eu vou ver mesmo os Como é que é, meu Deus Os Tutoriais da própria Ival Aí nos sites Não, mas acho que não tem Acho que não tem DexX e Vibe Mas é só você ler o read me O read me ele já É o read me Já tem lá Tudo como fazer Já que não tem tutorial É manual, então É, tem um read me ali Rapidinho Aí você mais demora um pouquinho Pra fazer os downloads de tudo, né Aí alguns que não der erro Às vezes alguns dá erro Aí você só seleciona manualmente, né Porque pra você selecionar várias de uma vez Você tem que né Control e selecionar, né Os que você Deu erro Aí você clica e update de novo E vai lá, faz o download Acabou Aí eu quero Eu quero chegar lá no aeroporto Não desconecta Quando eu pulso Espera o pulso, saca Eu quero ver como é que tá Sua MTL Que normalmente só aparece um Cessna No seu lugar Vamos ver se vai aparecer Agora alguma outra coisa Que eu não sei se tem toda É porque acho que não tem Todas as aeronaves, sabe Só tem algumas, não sei Sim, sim Tô aqui no limite do VFR 14.500 Eu tô aqui com Deus, né Olha a cidadinha Olha, vamos ver, olha Olha só, temos a cidade ali Olha só, eu não entendo, cara Ali não tá iluminado Ah, eu tô te vendo ali Olha ali, olha ali Tá vendo Não tô te vendo É porque tá de dia Bata de noite, você vai ver É que só de noite Que dá pra ver assim de longe Muito bem Assim, tipo Porque fica Uma luz assim Assim, assim Gigante Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom infinito aqui Então É isso mesmo ali Papa, Dango, Sierra, Bravo, Hotel Caramba Aí sim Mano, pensa no barulho da hora Ah, ali Tá aparecendo o barão ali Tá vendo aqui, ó O Minecraft lá Tá vendo aqui Na verdade isso não O barão é o que quer É, eu nem sei É buguei aqui Tá muito concentrado ali Tentando ajustar o zoom Calma aí Deixa diminuir a velocidade do meu mouse Vou botar a velocidade mínima Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo Tá vendo Peraí Certinho ali, ó Eu vou mostrar a minha ideia certinho Tô vendo Olha, se esse fosse o padrão Sem o que você fez da load Ia mostrar o SED linha Cara, se possível Dá uma reduzida aí Please Você tá com quantas milhas? Tô a 38 milhas Tá com 20 milhas de separação, jovem Calma Vai ser me vendo Não dá a ideia de que tá bem, perna É, eu sei, mas realmente parece que tá muito perto É porque eu tô mais alto, né? Eu vou começar a descer Tá na final do pouso, não Negativo Ainda falta um pouco Show de bola É féril 4.5 Negativo Tô tomando uma tela aqui 4.800 pés Mas cara Nem se preocupar comigo, cara Que você vai Você vai fazer o ILS Diretão Olha o que eu vou fazer Eu vou entrar lá Eu vou cruzar o aeródromo Vou entrar aqui Não, na verdade não Só vou entrar aqui mesmo Agora que eu venho Calma aí Buguei Onde é a entrada de aviões? Não tem entrada de aviões Como assim? Onde é a entrada de aviões em Recife? Você perde não Tem Ah, tô vendo aqui Entrada de aviões Já vai descendo pra 3.000 aqui Pista no meia Caramba, eu vou ter que fazer um circuito gigante, jovem Vou fazer o DME Aqui, ó Eu vou vir direto mesmo Vou vir aqui Acabou Olha esses aqui, cara Que bonito Esse aqui é sem rex Sem rex, jovem Caramba, eu vou ficar em rex Aí sim, é do valor Aqui, ó Agora, clica em L, ó Que bonito Agora é só Voltando a vida Você é louco, mano Coisa que é que você não vai ter nunca Olha esses aqui, é muito bonito Olha esses aqui Esse pão de sol, assim Com tudo O que você faz pra mudar o tempo, assim? É... K e L Ele muda Se você não tiver no tempo real Se você tiver no tempo real Ele... Ele não muda Só se você... Aí você tem que mudar Você tem que tirar lá no tempo real Entendi Aí você aperta a cara Ele cai Ele volta no tempo E L, ele avança Ok Que é pra ter que aquele dia volta aqui Entendeu? O ladão Aí você olha aqui, ó Olha só as sombras, ó Aqui na minha aeronave mudando Tá vendo? Peraí Não, não tô vendo ainda Não, não tô vendo ainda Não, não tô vendo aqui, ó Ó, mudando aqui, ó A sombra? Peraí Só um instante Aí Agora, mano Esse efeito da sombra é muito legal, cara Sério Aleu Eu tô te vendo agora Sem entrar à noite Pelo que eu tô vendo aqui Eu vou chegar pelo setor norte da aeródroma Eu tenho que fazer uma leve curva aqui pra direita Pra ingressar no circuito A mil pass Deixa eu, então Ajeitar aqui E botar lá Mil pass Deixa eu botar aqui Pra diminuir um pouco A minha velocidade A cidade A gente tá aí no céu A gente tá aí no céu Testou pra ver se funciona Testou pra ver se funciona Estão pra ver se está aí no céu Testou pra ver se funciona ? ... Mateus, você tem mais de um monitor? Só um Então como é que você consegue ver os carros? Ah, tá usando o BS, né? Ah Aí tipo, você coloca só pra ver o... ...o X-Plane, aí você consegue ver tudo, né? É, aí pra fazer uma live no Shadowplay tem que ter dois monitores Um, você tem que estar com o FS em fullscreen, e o outro você tem que estar no modo janela Uhum Mas no legal do... Cara, o Shadowplay é muito bom, cara Da NVIDIA Come frame nenhum, cara Eu vou voltar a fazer live com o Shadowplay Só que o Shadowplay tem um defeito, cara Cê tá quantos? Hum Ele tem um defeito de... Como é que é, meu Deus, de... Como é que eu falo? De... De cancelar a transmissão Já o ABS é constante Ele para e depois de um instante ele volta Qual é? Qual a TRL? Lá em... Transição leve? Em Recife Uhum É... Três... 4.500 Agora Devido ao QNH Bleu Já já vou iniciar aqui a curva aí, manter afastado, fazer o DME Você tá a quantos pés? Simulador X-Plane 11, deixa eu ver Tô mantendo aqui 2.700 Não, calma... Ah, 12.000 Vai descendo Eu tô... E eu tô... Eu tô a 13.400 e descendo com uma razão de menos 500 pés Tipo... Deve estar uns menos 200, mais ou menos Eu vou descer a 500 pés por minuto Oi Você pode acessar? É... É... Então eu vou descer? Basta Abrir Eu vou descer Já A O que é? E aí E aí você viu cara vai ter um Santos Dumont Overload da hora vem e não tem não tem de onde para de onde ir né E aqui ó aí os membros que controlarem por no mínimo três horas e não ganhar um aviãozinho lá E aí o problema é que essas três horas seria só no Santos Dumont ou é tipo será na área não sei a área E aí é porque cada porra eu não posso controlar os irmãos né só desse então só vai ganhar esse prêmio é sacanagem Ah infelizmente Caramba eu tô muito clínado olha vocês aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois eu vou perguntar para o Para o porfírio aqui para ver como é que é essa primeira ação aí Que dia dia 20 Dia 20 é de dia 20 É domingo domingo quero Zulu Quero Não mas 15 16 16 16 4 da tarde aqui no meu aqui no Rio Você viu a minha mensagem na Unicom? Sim, acabei de ver Acabei de ver aqui Agora você me passou Agora a gente tá praticamente alinhando Vamos diminuir aqui o zoom Afinal, aqui agora eu tô testando Acho que eu tô meio alto, eu tô a 24 milhas E tá 11 mil pés, então vou começar a descer mais rápido Trem de pouso baixado e travado Daqui a pouco eu vou entrar nas nuvens Falei green Será que essa porra foi Agora sim Porra, eu não entendo cara Eu acho que ele não tá atualizando o tempo de 15 em 15 minutos Ah É uma coisa errada então Tipo, ele atualiza Ele atualiza legal Aí não atualiza depois de 15 minutos Pelo menos o que importa é o aeródromo de partida e de chegada É Agora eu tô descendo um pouquinho mais rápido Passo mínimo Passo mínimo Eu tô a 180 nós Mesmo com turbina de RPM aqui em 85% Não vai ser necessário nem usar a reversa no Instagram É verdade Marcador, eu tô no marcador externo aqui agora, se não me engano Será que vai dar pra livrar logo na primeira ali? Deixa eu ver Acho que vai dar Dá, deve dar Deixa eu ver Acho que dá pra livrar na primeira Ah cara Eu acho que eu não vou fazer circuito não Só vou mesmo ingressar e acabou Faz o IBS, cara Nem sei como fazer nessa porra ali Ó, Select Approach Caramba, é verdade Eu também Dou ILS Whisky mesmo Com transição Deixa eu ver qual Fala Matheus Se você tem um Boeing 737 Trans Brasil no FSX Não tem ou não, cara? Tudo tranquilo em Fortaleza Ô, Matheus bom Salve Vou dar uma Mano, a live tá mó lag e aqui no simulador tá mó, tá mó liso aqui E como é que me mexe na parte de estabilizar lá no localizador e no Glide? Isso é só você colocar direto no app É só você colocar direto no app Ah, tem ali né, só colocar app lá embaixo? Exatamente E não precisa mudar lá em CDI de GBS pra VLOC não? Não Não, você coloca direto no app Aí ele entra no localizador Pera, onde é que vem o mapa aqui? Eu tô querendo ver o mapa, só que tá difícil Você coloca o curso Do rumo aí do ILS Aí você vai no app e coloca no nave Ele vai tanto estabilizar no wide slope como no localizador É uno oito quatro Exatamente Vamo mudando aqui Vamo mudando aqui Vamo ligar o piloto automático Calma aí, eu quero ver um mapa aqui que eu só gostei tanto de dificuldades Desconectei aqui Error Daival Aham Caiu aqui Por quê? Pera aí O cenário bugou aqui, caramba Me ajuda aqui, como é que eu vejo o mapa? Eu tô tentando ver o mapa aqui, só que eu não tô conseguindo Pera aí Entra aqui na minha tela Aonde? Aperta M Tecla M do teclado Não vai acontecer nada Nem nada, você aperta M, não acontece nada Não é Tipo, antes eu consegui, eu me lembro que eu consegui acertar e escrever aqui Só que hoje eu não tô conseguindo escrever em nada aqui Tem alguma coisa, tem algo errado então Não É Não 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 Pelo menos é esse aqui né, o que tem Boa noite, aqui a pista, vou... Cara, eu botei pra ele ir pro Andox, eu não sei pra onde ele tá indo Ah, eu quero que ele vá para o meu Focus 008, como é que eu faço? Vai no... Acho que ele... Acho que é no... Acho que é no... Aí, será que é aqui, olha Tá, tá tudo atualizado, sim, sim Por que que ele tá voltando aqui ó, olha aqui É que ele tá indo lá para o Andox Só que eu não quero que ele vá para o Andox Ele quer que ele vá tipo aqui, acho que é aqui, que é tipo a final Ai meu Deus, cara, eu só quero ver o... Onde eu... Onde eu... Pra onde eu vou, que eu não sei dizer... Ai meu Deus Tá vendendo 360 Como eles estão... Eita, caramba Ah, acho que é esse aqui ó Pronto Eu como... Caramba, eu tô bugado aqui Eu quero ver o mapa Como que eu vejo o mapa disso aqui ó Boa noite É Ah, não consegui, graças a Deus Agora sim, eu fiz um 360 aqui meio estúpido, mas né Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Amém. Pois é galera, essa live vai ficando por aqui, muito obrigado a todos, deixem seu like, inscrevam-se no canal, muito obrigado, valeu pessoal, um abraço, fui! Ah, foi mal, já ia me esquecendo, colocar aqui o pouso, conectar primeiro, aliás, já estou desconectado. Ali aqui, o replay, o replay... Tá aqui. Espera aí. Até aqui. E aí E aí Beleza galera então é isso, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, deixe seu like, vou ficando por aqui, inscreva-se no canal aí para dar uma ajuda, beleza pessoal, estou indo, valeu, um abraço, é nóis! Me espera aí, espera o meu pouso, mas não dá para pegar não, eu estou aqui na final já praticamente, é, já estou na final, tá, espera aí, estou na perna base praticamente, estou em algumas milhas só da aeródromo, é, eu não consigo mais conectar, Não, nem precisa, só quero que você esteja presente aqui Tudo bem Caramba, pesadinho o cenário hein, estava dando um zoom aqui nas coisas, fui lá para 10, 15 frames O cenário falhou aqui Porra Não sei, deu um bug de cenário aí É porque você sabe que você tem que ter diversas coisas né Com alguns cenários funcionar Tem? Mas eu uso aqui o Open Sanity O Open Sanity Eu coloquei, eu coloquei essa porra aqui no nave, ele agora não está indo Eu os vou pensando em nada Cara, eu botei nave aqui Era pra ele estar indo lá pro meu Fox Zero Tanto, só que ele não está indo Vou bem bacana, cara, você está bem à direita aqui pra mim Sim, sim, ele não está curvando aqui à esquerda como eu queria Mas tudo bem, eu vou desconectar aqui o Proto automático Cadê? 3, 2 Cara, eu vou encerrando a live porque não vai dar pra pegar o teu pouso muito de perto não Caramba, está bem sensível essa aeronave, meu Deus Beleza, galera, eu vou indo nessa aí, valeu Um abraço, é nóis, tamo junto Deixa o seu like aí pra ajudar Valeu, um abraço